Pessoal, sabe aquele tapete samba baia que eu ensinei vocês fazer? Uma cliente encomendou o jogo desse modelo aqui com 3 peças. Ela tem a cozinha bem grande, vocês vão ver que legal que ficou esse jogo. Fica até o final do vídeo pra vocês conferirem. Esse primeiro que eu vou mostrar é uma das peças menor do jogo. Eu fiz esse aqui no tamanho que eu fiz ensinando vocês no vídeo aula. Vou abrir aqui pra vocês verem, olha que coisa mais linda. Esse modelo aqui tá fazendo o maior sucesso. Eu tô recebendo bastante pedido dele. E o bom é que ele não é um modelo difícil de fazer, no instantinho eu faço. Pra você que gosta de fazer crochê, assiste minha aula, preste bem atenção que você vai amar. Você vai tirar de letra pra fazer esse modelo aqui. Esse jogo eu fiz com o barbante número 6. As cores que eu usei foi o laranjado e o barbante cru. Esse laranja aqui combina muito pra cozinha. O pequeno, a cliente pediu pra mim fazer com 3 quadrinhos aqui no meio. O modelo dessa peça, ele forma sambambaia. Desse lado e desse lado, ó. O modelinho do bico é de coração. Ele é formado com 5 carreiras. E ele também é facinho de fazer, não é difícil não. A primeira carreira do bico eu peguei por detrás pra ficar essa nervurinha aqui, ó. Olha como fica bonito. Ela dá um destaque muito chique pro tapete. O comprimento dessa peça deu 72 centímetros. E 52 de largura. Esse outro que eu vou mostrar é do mesmo tamanho desse aí. A cliente pediu dois pra formar o par. Olha que lindo que ficou. Um ela pediu pra usar em frente da geladeira. E esse aqui é em frente do fogão. Os dois são idênticos. Mesmo tamanho, mesmo modelo. Agora eu vou pôr em cima do outro aqui pra mostrar o grande. Porque ele é bem grandão, hein. Só que nesse espacinho ele não vai caber. Ele é bem grandão. Pessoal, olha o tamanho desse tapete. Tá olhando. É enorme, ó. Eu vou dobrar os dois pequenininhos pra poder pôr o grande aqui no meio. Agora dá pra vocês verem certinho. Olha como ele ficou gigante. Essa peça aqui a cliente vai usar em frente da pia da cozinha. Ela tem a cozinha bem grande, então ela pediu o tapete desse tamanho. O tamanho que eu fiz aqui no meio foi com seis quadrinhos. Aqui na parte do barbante cru, deu 18 cadeiras. Aquele tapetinho pequeno lá, deu com nove cadeiras. Esse aqui deu o dobro daquele menorzinho lá. O bico é a mesma coisa. Ele é formado com cinco cadeiras. O tempo que eu levei pra fazer essa peça foi um dia e meio. Eu não peguei direto não. Eu parei pra fazer almoço, pra limpar a casa. Eu fui fazendo de pouquinho em pouquinho. Pra fazer direto sem parar, ele é muito cansativo. Dá dor na coluna. Se eu pegar firme, num dia eu faço ele. A cliente pediu com metro e vinte. Agora eu vou medir aqui pra vocês verem. Olha pra vocês verem como eu sou pontual, hein. Deu um metro e vinte, ó. Certinho, do jeito que ela pediu. A largura deu oitenta centímetros. Agora eu dobrei as três peças do jogo. Agora elas vão pesar. Vamos ver o tanto que eu gastei de barbante pra fazer esse jogo completo. Primeiro eu vou colocar a tampa pra gente zerar o peso. Ó, esse aqui é o botão de zerar. Então eu vou zerar. Vamos começar a pesar o primeiro aqui. Esse tapete pequeno deu trezentos e cinquenta e oito gramas. Agora eu vou tirar esse aqui pra gente pesar o outro pequeno. Esse aqui deu uma grama a mais, trezentos e cinquenta e nove. Agora eu vou ver o peso do grandão. O que vocês mais querem saber? Tira esse, meu irmão. Aí vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Ele é tão grandão que quase nem cabe aqui, viu. Olha. Nessa peça eu gastei oitocentos e quatorze gramas. Ele tá inteirinho aqui em cima. Se ficar pra fora vai dar diferença. Total de barbante que eu gastei pra fazer esse jogo foi um quilo quinhentos e trinta e uma grama. E aí pessoal, o que vocês acham desse jogo modelo Samba Baia? Deixa aí nos comentários a nota que vocês vão me dar desse trabalho. Se vocês gostou, compartilha o vídeo com o pessoal. Deixa seu gostei. Inscreve no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau.